Casamento 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 Amostra 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 Coção 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 Exame 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 Pauzinho 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 Humor 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 Conjunto 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 Intentar 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 Física 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 Acertar. Casamento. Casamento. Amostra. Amostra. Coção. Coção. Exame. Exame. Pausinho. Pausinho. Humor. Humor. Conjunto. 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 Intentar. Intentar. Física. Física. Acertar. Acertar. Costa. 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 Seng. Seng. Sangue Sangue Cruz 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 Cego 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 Estúpido 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 Além 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 Enquanto 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 Solteiro 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 Registro 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 Inferno 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 Costa Costa Sangue 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 Cruz Cruz Cego Cego Estúpido Estúpido Além 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 Enquanto 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 Solteiro Solteiro Registro 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 Inferno Inferno Reparar Preparar Devo 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 Providenciar 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 Arrumado 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 Já 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 Fábrica 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 Provista 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 Entre 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 Ordinar Ordenar 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 Fornecem 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 Reparar Reparar Devo Devo Providenciar Providenciar Arrumado 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 Já Já Fábrica 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 Revista Entre Entre Ordenar Ordenar Fornecem Fornecem Significar 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 União 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 Através 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 Preparar 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 Diminuir 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 Preferir 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 Empregar 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 Comprimido 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 Murciaria 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 Retorna 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 Significar Significar União União Através Através Preparar Preparar Diminuir Diminuir Preferir Preferir Empregar Empregar Comprimido Comprimido Murciaria Murciaria Retorna Retorna Auxiliado 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 Parazer Prazer 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 Moeba 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 Vista 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 Lay 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 Nay 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Impressionar 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 Outro 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 Cronograma 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 Auxiliado Auxiliado Prazer 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 Moeda 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 Lista Lista Lei 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 Nem Nem Confiar em Confiar em Impressionar 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 Outro Outro Cronogram Cronograma 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 Inseto, 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 prisão, 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 prisão. Partida, 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 propriedade, propriedade. Propriedade, ilha, ilha, ilha. Abaixo, abaixo, abaixo. Ampla, 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 ampla. Guia, guia, guia. Seu, 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 seu. Soma, soma, inseto, inseto. Prisão, 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 partida, partida. Propriedade, propriedade, ilha, ilha. Abaixo, abaixo. Ampla, ampla. Ampla, ampla. Guia, guia. Seu, seu. Seu. Inferior. 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 Dispo. 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 Limora. Cerrar. Limora Limora Oscioso 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 Areia 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 Surdo 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 Depressivo 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 Aceitar 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 Produzir 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 Funcionários 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 Inferior Inferior Disposto Disposto Limora Limora Oscioso 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 Areia Areia Surdo Surdo Depressivo 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 Aceitar 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 Produzir 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 Funcionários Funcionários Cérebro 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 Média 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 compra 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 pontos pontos ponto ponte sair 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 cega 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 palestra 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 aceita 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 vasico 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 vista 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 Cérebro Cérebro Media Media Compra Ponte Ponte Sair Sair Segue Segue Palestra Palestra Aceita Aceita Vásico Vista 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 Solta 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 Equilibrar 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 Marca 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 Escorre 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 Local Vergonha 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 Oferta 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 Dor 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 Golpe 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 Reforma 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 Solta Solta Equilibrar Equilibrar Marca Marca Escorregar Escorregar Local 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 Vergonha 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 Oferta Oferta Dor 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 Golpe 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 Reforma 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 Oferta Frase 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 Prase Ponto Prase Prase Ponto Cerca 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 Previsão 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 Fócu 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 Cibonete 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 Amarbo 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 Oceano 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 Promessa 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 Renda 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 Frase Frase Ponto Ponto Cerca Cerca Previsão Previsão Fócu Fócu Cibonete Cibonete Amarbo Amarbo Oceano 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 Promessa Promessa Renda Renda Montanha 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 Carrera 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 Verminescer Perminescer 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 Lá Lá Lá, lá, Projeto, 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 Comprimento, 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 Morango, 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 Servir, 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 Comum, 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 Val, 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 Montanha, Montanha, Carreira, Carreira, Permanecer, Permanecer, Lá, 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 Projeto, Projeto, Comprimento, 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 Morango, Morango, Servir, Servir, Comum, Comum, Val, 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 Peso, 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 ALTURA, 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 CODIS, RESPEITE, RESPEITE, CODIS, RESPEITE, CODIS, RESPEITO, JÚNIR, Júnior 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 Médicum 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 Evitar 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 Pissageiro 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 Complicado 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 Curso 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 Negral 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 Peso 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 Altura Altura Que diz respeito Que diz respeito Júnior 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 Médico 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 Evitar Evitar Pissageiro 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 Complicado 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 Curso Curso Cursos Negraux Negrau Negrau Pulmão 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 Próprio 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 Proveja 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 Ganhar 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 É assim com cabeça É assim com cabeça É assim com cabeça Aceno com a cabeça Aviante 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Vista 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 Remover 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 Engenar 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 Pulmão Pulmão Próprio Próprio Proveja Proveja Ganhar 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 Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Aviante Aviante Pedir emprestado Pedir emprestado Vista 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 Remover Remover Vista Engenar Emover Um negocio, um negocio, um negocio. Algria, 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 Algria. Perda, 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 Perda. Adicionar, Adicionar. Adicionar, Adicionar. Apesar, Apesar, Apesar. Mordida, Mordida, Mordida. Estômago, Estômago, Estômago. Lama, 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 Lama. Exportar, 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 Exportar. Batida, Batida, Batida. Um negocio, Um negocio, Um negocio. Adicionar, Adicionar. Adicionar, Adicionar. Apesar, Apesar. Mordida, Mordida. Mordida, Estômago, Estômago. Lama, Lama, Lama. Exportar, Exportar, Exportar. Batida, Batida. Peça. 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 Redação. 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 Sabedoria. 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 Cumprimentar. 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 Cumprimentar, cumprimentar, compartilhar, 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 compartilhar. Maravilha, maravilha. Leve, 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 leve. Tubarão, tubarão, tubarão. Fio, 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 fio. Descobrir. 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 Peça. Peça. Redação. Redação. Sabedoria. Sabedoria. Cumprimentar. Cumprimentar. Compartilhar. Compartilhar. Maravilha. Maravilha. Leve. Leve. Tubarão. 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 Fio. 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 Descobrir. Descobrir. Grampo. 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 Guerra. 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 Considerar. 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 Descrever. 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 Cintura 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 Desenvolve 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 Amplo 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 Balanço 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 Idiota 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 Milhão 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 Grampo Grampo Guerra 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 Considerar Considerar Descrever Descrever Cintura 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 Desenvolve Desenvolve Amplo 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 Ad Aumentar Solo 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 Preders 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 Brilho 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 Facto 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 Educado Diretor 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 Massivo Massivo Perfeito 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 Nota 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 Aumentar Aumentar Solo Solo Preders Preders Brilho Brilho Facto Facto Educado Diretor 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 Massivo 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 Perfeito Perfeito Nota Nota Preço 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 Tiro 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 Issó 되어 Issó S niemand Issó Issó Cmon Animado Ataque 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 Prejuízo 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Militares 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 Vitória 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 Superfície 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 Preço Preço Tiro Tiro Efeito Efeito Animado Animado Ataque 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 Pejuízo Pejuízo Guardo Armação Guardo Armação Militares Militares Vitória Vitória Superfície Superfície Borboleta 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 Bate-papo 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 Trimestre 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 Nativo 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 Diferente 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 Adormecido 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 Fechar 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 Com 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 Temperatura 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 Inventar 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 Borboleta Bate-papo Bate-papo Trimestre Trimestre Nativo Nativo Diferente Diferente Adormecido Adormecido Fechar Fechar Com Com Temperatura Temperatura Inventar Inventar Célula 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 Mistério 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 Paciente 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 Adolescente 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 Reunçar 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 Introduzir 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 Ocorrer 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 Permitir 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 Deliberar 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 Deveria 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 Célula 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 Mistério Mistério Paciente 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 Adolescente 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 Reunçar Reunçar Introduzir 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 Ocorrer 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 Permitir 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 Deliberar 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 Que vale a pena? Aventura 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 Pena 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 Surpresa 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 Movimento 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 Culpa 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 Corredor 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 Tentativa 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 Castelo 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 Cotevelo 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 Aventura 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 Culpa Culpa Corredor Corredor Tentativa Tentativa Castelo Castelo Cotevelo Cotevelo Costumeiro 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 Cebola 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 Pilosos Pilosos Pedosos Pedosos Corrida 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 Trancar Tricad Trancar 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 Colar 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 importam 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 interesse 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 fêmea 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 universidade 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 costumeiro costumeiro cebola cebola pedosos pedosos corrida corrida trancar colar 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 importam importam interesse 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 fêmea 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 universidade 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 inveja 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 relatório 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 Comunicar 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 Lixo 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 Muito 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 Picante 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 Vantagem 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 Viagem 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 Eutrónicos 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 Mobília 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 Inveja 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 Relatório Comunicar Comunicar Lixo Lixo Muito Muito PICANTE PICANTE VANTAGEM VANTAGEM VIAGEM VIAGEM ELETRÓNICOS MOBÍLIA MOBÍLIA RECIOSO 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 PIPA 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 MANGA SOCIEDADE 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 Especial 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 Riqueza 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 Elementar 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 Prazo 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Tosse 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 RECIOSO RECIOSO PIPA PIPA MANGA MANGA SOCIEDAD SOCIEDAD ESPECIAL ESPECIAL RIQUEZA RIQUEZA ELEMENTAR ELEMENTAR PRAZO PRAZO DUAS VEZES DUAS VEZES TOSSE EDITAR 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 SOBRINHO 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 MASCULINHO MASCULINHO Masculino Masculino Vizinho 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 Admitem 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 Acho 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 Conduzir 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 Excavação 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 Colina Nação 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 Editar 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 Sobrinho Sobrinho Masculino Masculino Vizinho 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 Admitem 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 Acho Acho Abaço Conduzir 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 Excavação 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 Colina Colina Nação 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 Chorar 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 Região � Região 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 Amilidade 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 Selvagem 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 Carvão 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 Calor 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 Mastigaço 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 Perigo 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 Concentrado 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 Relação 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 Chorar Chorar Região Região Habilidade 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 Selvagem Selvagem Carvão Carvão Calor 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 Mastigaço 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 Perigo Perigo Concentrado Concentrado Relação 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 Multiplicar 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 Pálivo 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 Perceber 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 Andorinha 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 Cru 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 Sofra Aldeia Aldeia Chão 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 Compor 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 Por pouco Por pouco Multiplicar Multiplicar Pálido Pálido Perceber Perceber Andorinha Andorinha Cruz 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 Sofra Sofra Aldeia 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 Chão Chão Compor 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 Farinha. Limitar. 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 Semente. 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 Despertar. 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 Parece? 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 Amizade. 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 Ferro. 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 Provável. 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 Deslizar. 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 Envolver. 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 Farinha. Farinha. Limitar. Limitar. Semente. Semente. Despertar. Despertar. Parece? 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 Amizade. 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 Ferro. 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 Provável. Provável. Deslizar Deslizar Envolver Envolver Fluxo 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Greve 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 Desafio 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 Falta 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 Chefe 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 Até Até Futuro 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 Clima 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 Inimigo 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 Clima Inimigo Greve. Desafio. Desafio. Falta. Falta. Chefe. Chefe. Até. A futuro. A futuro. Clima. Clima. Inimigo. Inimigo. Treminho. 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 Contato. 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 Seguro. 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 Casal. 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 Tasche. 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 Tal. 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 Travesseiro. 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 Comparar. 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 Causa. 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 Tartaruga. 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 Caminho. Caminho. Contato. Contato. Seguro. Seguro. Casal. Casal. Taxa. Taxa. Tal. Tal. Travesseiro. Travesseiro. Comparar. 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 Causa. Causa. Tartaruga. 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 Preambular. 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 Sussurro. 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 Em vez. Em vez. Em vez. Em vez. Bravo. 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 Resolver. 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 Tribunal. 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 Crescer. 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 Lembrar. 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 Verdade. 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 Antigo. 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 Preambular. Preambular. Sussurro. 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 Em vez. Em vez. Bravo. Bravo. Resolver. Resolver. Tribunal. Tribunal. Crescer. Crescer. Lembrar. Lembrar. Verdade. 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 Antigo. Antigo. Dobra. 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 Concha. 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 Escopo. 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 Ceremonia. 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 Estrutura. 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 tradição 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 teto 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 atras 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 variar 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 dobra dobra concha concha escopo escopo cerimônia cerimônia estrutura estrutura tender tender tradição 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 teto teto atras atras variar 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 breve 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 aplique 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 aguentar 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 chateado 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 trovão 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 Explicar 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 Campo 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 Prática 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 Calma 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 Elnav 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 Aplique Aguentar Aguentar Chateado Chateado Trovão 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 Explicar 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 Campo 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 Prática 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 Gosto 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 Imposto Alarme 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 Transporte Transporte Lacuna 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 Entrada 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 Inundar 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 Entrar 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 Paz 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 Latido 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 Gosto Gosto Imposto Imposto Alarme Alarme Transporte Transporte Lacuna Lacuna Entrada Entrada Inundar Inundar Entrar Entrar Paz 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 Latido Latido Valor 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 Escriturário 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 Examinar 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 Erro 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 Cansado 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 Multidão 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 Pertencer 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 Grosso Cura 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 Águia 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 Valor 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 Escriturário 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 Examinar Examinar Erro 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 Cansado 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 Grosso Cura Cura Águia Águia Proteger 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Comércio 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 Menção 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 Realizar 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 Reunir. Certo. 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 Provar. 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 Deserto. 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 Forma. 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 Proteger. Proteger. Algum lugar. Algum lugar. Comércio. Comércio. Menção. Menção. Realizar. Realizar. Reunir. Reunir. Certo. Certo. Provar. Provar. Deserto. Deserto. Forma. Forma. Autor. 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 Solitário. 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 Debaixo 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 Operar 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 Decoz 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 Uniform Uniform Uniforme Uniforme Existir 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 Superar 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 Queimar 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 Autor Autor Solitário Solitário Debaixo Debaixo Operar Operar Pacote Pacote Uniforme Uniforme Existir Existir Superar Superar Queimar Queimar Envergonhado Envergonhado Altamente 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 Útil 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 Ninho 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 Azidar 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 Contudo 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 Internacional 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 Nervoso 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 Competir 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 Dicionário 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 Anunciar altamente, altamente, útil, útil, ninho, ninho. Azidar Azidar Contudo Contudo Internacional Internacional Nervoso Nervoso Competir Competir Dicionário Dicionário Anunciar 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 Vela 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 C 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 Suceder Levantar 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 Problema 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 Dúzia 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 Plano 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 Pousava 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 Raiz 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 Adulto 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 Vela Vela Se Se Suceder Suceder Levantar Levantar Problema Problema Dúzia 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 Plano Plano Pousava Pousava Raiz 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 Adulto Adulto Marinha 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 Humano 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 Orgulho 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 Gramática 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 Claro 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 Netureza 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 Desastre 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 Coisa 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 Destruir 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 Marinha Marinha Humano Humano Orgulho 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 Criu Criu Gramática Gramática Claro 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 Natureza 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 Desastre 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 Coisa 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 Destruir 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 Amedrontar 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 Aposta 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 Cidadão 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 Torre 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 Garganta 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 Ative 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 Molhado 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 Rastrear 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 Porto 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 Extensão 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 Amedrontar Amedrontar Aposta Aposta Cidadão Cidadão Torre Torre Garganta Garganta Ativo Ativo Molhado Molhado Rastrear Rastrear Porto Porto Extensão Extensão Ganho 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 Compestível 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 Rabo Unha 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 Forno 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 Truque 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 A figura A figura A figura A figura PNIR 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 Desajo 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 A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta Ganho 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 combustível combustível rabo rabo unha unha forno truque truque a figura a figura penir penir desajo desajo a floresta a floresta série 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 concurso 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 Força Vivo 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 Espalhar 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 Sincero 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 Arrepender 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 Março 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 Borracha 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 Apertar 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 Série Série Concurso Força Força Vivo Vivo Espalhar Espalhar Sincere Sincere Arrepender Arrepender Março Março Borracha Borracha Apertar Apertar Rocha 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 Confortável 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 especialmente 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 solto 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 louco 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 ao longo ao longo ao longo ao longo acima Cancelar. 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 Mulher. 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 Suave. 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 Suave Rocha Rocha Confortável Confortável Especialmente Especialmente Solto Solto Louco Louco Ao longo Ao longo Acima Acima Cancelar Cancelar Negar Negar Suave Suave Antepassado 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 Ferver 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 Capacidade 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 Experiência 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 Resposta 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 Função 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 Dividir 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 Todo 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 Ainda 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 Patrão 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 Antepassado Antepassado Ferver 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 Capacidade 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 Experiência Experiência Receita Todo Todo Ainda Ainda Patrão Patrão Eleger 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 Confundir 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 Imagem 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 Contratar-se 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 Repetir-se 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 Resultado 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 Evento 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 Difícil 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 Caçar 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 Espero 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 Eleger Eleger Confundir Confundir Imagem Imagem Contratar 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 Repetir Repetir Resultado Resultado Evento 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 Difícil Difícil Caçar Caçar Espero 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 Incentivar 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 tesouro duridum duridum muito pequeno muito pequeno muito pequeno diário falhou 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 linha 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 espaço 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 capítulo 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 sentido 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 incentivar 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 tesouro tesouro duridum duridum muito muito pequeno muito muito pequeno muito pequeno Linha Espaço Espaço Capítulo Capítulo Sentido Sentido Desaparecer 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 Receber 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 Geração 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 Tretar 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 Nível 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 Empresa 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 Dobrar 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 Fumaça 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 Justo 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 Em Dobro Em Dobro Em Dobro Em Dobro Em Dobro Desaparecer 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 Receber 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 Geração 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 Tratar 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 Nível 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 Empresa Empresa Dobrar Dobrar Fumaça Fumaça Justo Justo Em dobro Em dobro Educar 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 Charme 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 Tijela 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 Conversação 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 Objetivo 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 Formato 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 Sujeito 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 Obedecer 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 Exigem 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 Educar Educar Charme 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 Tigela Tigela Decidir Decidir Conversação 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 Objetivo 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 Formato Formato Sujeito 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 Obedecer 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 Exigem 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 Em Outro Lugar 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 Opinião 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 Exercício 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 Dúvida 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 Bahia 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 Repolho 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 Afeiçoado 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 Esforço 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 Remédio Em outro lugar Em outro lugar Opinião Exercício Exercício Dúvida Dúvida Bahia Bahia Repolho Afeiçoado Afeiçoado Esforço Esforço Droga Remédio Remédio Lidar 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 Sessão 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 Medo 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 Soldado 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 Osso 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 Conta 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 Medio 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 Elemento Elemento Possivelmente 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Lidar Lidar Sessão Medo Medo Soldado Soldado Osso Osso Conta Conta Médio Médio Elemento 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 Possivelmente Possivelmente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Luta 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 Tecnologia 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 PERDÃO 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 TORÇÃO 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 SOMBRA 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 REDUZIR 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 OLÁVO 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 Pouco 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 Frontera 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 Oficial 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 Luta Luta Tecnologia Tecnologia Perdão Perdão Torção Torção Sombra Sombra Reduzir Reduzir Olavo Olavo Pouco 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 Frontera Frontera Oficial Oficial Quadra 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 Rota 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 LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM EXVISÃO 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 RECLAMAR 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 SOBRINHA 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 RECLAMAR 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 DERROTA EXPERIMENTAR RELATIVO 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 ROTA 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 LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM EXVISÃO 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 RECLAMAR 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 INDIC INDICE EXPERIMENTAR 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 RELATIVO 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 SALVO 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 DÍVIDA 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 O O O O O CARIDADE 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 PERSONALIZADAS 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 Sveir 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 Imagina 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 Mês 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 Lógico 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 Salve Salve Dívida Dívida O O Caridade Caridade Personalizadas 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 Maçante Maçante Cheveiro Sveir Sveir Imagina 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 Mês 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 Lógico 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 Capitão 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 Acreditam 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 Excelente 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 Período 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 Fundo 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 Devicar 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 Montente 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 Informar 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 Desperdício 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 Estranjairo-me 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 Capitão Capitão Acreditam Acreditam Excelente Excelente Período Período Fundo Fundo Divicar Divicar Montante Montante Informar Informar Desperdício Desperdício Estrangeiro Estrangeiro Prêmio 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 Diário 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 Instante 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 Pista 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 Esfregar 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 fortuna 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 área 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 durante 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 contraste 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 com um ouro Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Prémio. Prémio. Diário. Diário. Instante. Instante. Pista. Pista. Esfregar. Esfregar. Fortuna. Fortuna. Ária. Ária. Durante. Durante. Contraste. Contraste. Com um ouro. Com um ouro. De fato. De fato. De fato. De fato. Carpinteiro. 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 Preguiçoso. 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 Poder. 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 Morto. Morro. 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 Graduado. Graduado 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 Subir 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 Secu 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 Maneira 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 Memória 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 De fato De fato Carpinteiro Carpinteiro Preguiçoso Preguiçoso Poder Poder Morto Morto Graduado Graduado Subir Subir Secum Secum Maneira Maneira Memória Memória Silêncio 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 Senor 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 Academia 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 Névoa 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 Junção 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 Carteira 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Minguém Minguém Ninguém Ninguém Aço 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 Melhor 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 Silêncio Silêncio Senior Senior Academia Academia Névoa Névoa Junção Junção Carteira Carteira Assim sendo Assim sendo Ninguém Ninguém Aço Aço Melhor 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desapontado 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 Polo 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 Pólo Selecionar 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 Companheiro 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 Advertir 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 Acontecer 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 Importar 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 Tendência 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 Alvo 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 Desapontado Polo Polo Selecionar Selecionar Comenta Colom Novo Campeon Tempo Cinco كان Importar Tendência Tendência Alvo Alvo Aconselhar 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 Menor 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Mentira 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 Joalheria 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 Gritar Insistir 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Recuperar 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 Aconselhar 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 Menores Menores De acordo com De acordo com Troca Troca Mentira Mentira Joalheria Joalheria Gritar 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 Insistir Insistir Desenho animado Desenho animado Desenho animado Recuperar 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 Prefeito Prefeito Perfeito Perfeito Buraco 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 Elétrico 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 Dinheiro 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 Propósito 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 Planeta 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 Aparecer 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 emprestar 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 corrigir 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 depender 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 perfeito perfeito buraco buraco elétrico elétrico dinheiro propósito propósito planeta planeta aparecer 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 emprestar emprestar corrigir 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 Pó Acordado 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 Padronizar 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 Excitar 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 Pressa 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 Lavandaria 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 Inteligente 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 Alvorcer 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 Contra 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 Consiste 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 Pó Pó Acordado Padronizar Padronizar Excitar Excitar Pressa Pressa Lavandria Lavandria Inteligente Inteligente Alvorcer 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 Contra Contra Consiste Consiste Viver 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 Tímido 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 Expressar 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 Orar 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 Vós 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 A principal A principal A principal A principal Raramente 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 Ordem 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 Cadeia 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 A não ser que 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 Viver Viver Tímido Tímido Expressar Expressar Orar Orar Voz A principal A principal Raramente Raramente Ordem Ordem Cadeia Cadeia A não ser que A não ser que Batalha 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 Tempestade 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 Admirar 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 Exemplo 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 Arco 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 Concertar 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 Febre 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 Juntes 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 Ansios 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 Cultar 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 Batalha Batalha Tempestade 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 Consertar Consertar Febre Febre Junte-se Junte-se Ansioso Ansioso Coltar Coltar Colhaita 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 Classificação 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 Função 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 Trilho 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 Relaxar 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 Rápido 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 Guarda 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 Alma 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 Mente 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 Hospedeiro 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 Colheita Colheita Classificação Classificação Função Função Trilho Trilho Relaxar 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 Rápido 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 Guarda Guarda Alma 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 Mente 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 Hospedeiro Hospedeiro Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio de várias de várias de várias de várias gigante 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 ácido 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 Gruceiro Grusseiro 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 Falso, 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 globo, 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 universo. Universo, 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 História, 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 Agulha, 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 Aviso Prévio Aviso Prévio De Várias De Várias Gigante Gigante Ácido Ácido Grosseiro Grosseiro Falso Falso Globo, 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 universo, 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 História, História, Agulha, Agulha Liberdade 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 gerir lançar 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 razão 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 divertir 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 comunidade 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 abençoe 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 palco 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 curioso 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 liberdade Liberdade Asa Asa Gerir Gerir Lançar Lançar Razão Razão Divertir Divertir Comunidade Comunidade Abençoe Abençoe Palco Palco Curioso Curioso Exato 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 Discutir 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 Dentro 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 Anjo 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 Poluir-se 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 Escravo Nomear 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 Faculdade 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 Romântico 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 Tampa 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 Exato Exato Discutir Discutir Dentro Dentro Anjo Anjo Poluir-se Poluir-se Escravo 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 Nomear Numero Nomear Nomear Faculdade Nomear Nomear Tampa Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Completo 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 Empréstimo 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 De repente De repente De repente De repente Secretário 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 Carregar 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 Ervilha 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 Machucar 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 Conteres 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 Igual 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 Sempre que Sempre que Empréstimo Completo Completo Empréstimo 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 Conteres 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 Igual 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 Músculo 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 Necessário 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 Voar 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 Perdoar 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 Difundido 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 Voto 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 Querida 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 Respiração 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 Juiz 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 Músculo Músculo Necessário Necessário Voar Voar Perdoar Perdoar Difundido Difundido Voto Querida Querida Fresco Fresco Respiração Respiração Juiz Juiz Sintuas 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 Consultorium 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 Defender 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 Trigo 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 Arma de fogo 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 Comunitar, Comunitar, Trabalho, 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 Ex-7, 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 Ex-7 Tarifa Geral 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 Simples Simples Consultório Consultório Defender Defender Trigo Trigo Arma de fogo Arma de fogo Conectar Conectar Trabalho Trabalho Exceto Exceto Tarifa Tarifa Geral Geral Ladra-o 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 Escalar 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 Visão 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 Arma 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 Derramar 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 Cultura Mensagem 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 Embrulho 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 Aluno 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 Conquistar 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 Labra-o Labra-o Escalar Escalar Visão Visão Arma Arma Derramar Derramar Cultura Cultura Mensagem Mensagem Embrulho Embrulho Aluno Eleno Eleno Aluno Conquistar 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 Jurar 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 Filme 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 Prata 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 Sem 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 Poema 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Bastante 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 Diabo Viabo 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Jo Juro Jurar Filme Filme Prata Prata Sem Sem Poema Poema Em vez de Em vez de Bastante Bastante Diabo Diabo Situação Situação O suficiente O suficiente O suficiente Departamento 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 Exército 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 Resistente 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 Princípio 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 Grau 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 Vários 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 Tuença 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 Orgulhoso 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 Departamento Departamento Exército Exército Resistente Resistente Princípio Princípio Grau Grau Estranho Estranho Vários Vários Poulo Poulo Orgulhoso Orgulhoso Nenhum 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 Tarefa 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 Terrível 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 Convite 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 Plação 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Casar 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 Gesto 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 Em 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 Com Algo Comparecer 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 Nenhum Nenhum Tarefa Tarefa Terrível Terrível Convite Convite Pelação Pelação Além disso Além disso Casar Casar Gesto Gesto Em Em Comparecer Comparecer Solidou 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 Senhor 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 Fundição 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 Capaz 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 Ferramenta 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 Jornal 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 Continuar 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 Pressione 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 Torne 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 Solido 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 Senhor Senhor Fundição Fundição Capaz 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 Bombear Bombear Ferramenta 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 Pressione, torne, torne, publico, 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 publico. Congelar 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 Vazo 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 Unidade 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 Vão 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 Respeito 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Justa 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 Elogiu 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 Algozão 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 Público Público Congelar 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 Vazo 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 Respeito Respeito Em linha Rita Em linha Rita Justa Justa Elogio Elogio Algodão Algodão Folha 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 Refeição 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 Vermeiro 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 Campanha 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 Transmissão 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 Pia 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 Herói 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 Imenso 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 Segredo 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 Salário Folha Folha Refeição Refeição Berbeiro Berbeiro Campanha Transmissão Transmissão Pia Pia Herói Herói Imenso 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 Segredo Segredo Salário Salário Dificilmente 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 culpado culpado juventude 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 frente 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 roubar 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 bel 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 pot 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 enterrar 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 superior 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 nós 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 dificilmente 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 culpado 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 juventude 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 PEL POTE POTE ENTERRAR ENTERRAR SUPERIOR SUPERIOR NÓS 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 CORAZEM 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 SALTO 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 PALÁCIO 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 RAMO DRAMO 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 THAT PERSONAZEM ABSUREL PERSONAZEM LÍNGUA ROMANCE Presente 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 Coragem Coragem Salto 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 Palácio Palácio Ramo Ramo Convidado Convidado Personagem Personagem Hábito Hábito LÍNGUA LÍNGUA Romance 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 Presente 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 Cap Presente